Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Mercedes e Nina tentam descobrir o paradeiro de Begônia. Max fica nervoso quando Ivana avisa que começará um tratamento para engravidar. Jorginho procura Lucinda. Nina termina seu namoro com Hector. Jorginho se lembra de Rita. Carminha exige que Tufão repreenda o filho. Por causa de uma confusão com Begônia, Nina vai parar em uma delegacia. Tufão pede para Jorginho se desculpar com Carminha. Hector tira Nina da cadeia. Carminha se encontra com Max. Leleco reivindica a presidência do júri no concurso da garota chapinha. Tufão e Manalisa se reencontram em uma reunião sobre o concurso. Suelen destrata uma cliente sem que Diógenes veja. Jorginho mostra a Débora uma foto de Rita no depósito de lixo. Nina chega ao Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.